Eu estou com o Daniel do Verde Amarelo, fotógrafo profissional, que veio descobrir os campos de lavanda da Provence. O que foi que você achou, Daniel? Lavanda ou lavandinho, pouco importa, o que é importante é essa cor rocha, que parece um mar, rocha, um mar que, junto com o cheiro de lavanda, é uma sensação inubliável. Era isso que você estava esperando? Funcionalmente eu acho que é mais do que eu estava esperando, eu cresci numa região de campo, com várias culturas de várias plantas e cheguei aqui sem esperar muita coisa, cheguei aqui pensando que vai ser legal, mas foi muito mais do que eu esperei, foi muito melhor. Você indicaria esse passeio? Com certeza, eu adorei e vale muito a pena fazer esse passeio para visitar os campos da lavanda.